Cristo seja em mim O princípio e o durante Seja tudo a cada instante Desde quando eu acordar Até quando de noite for Seja em mim Quão notável sua presença Que a minha voz se cale E que fale o teu amor Em cada gesto meu Cristo seja em mim Em todos os sentidos Cristo esteja em mim És tudo o que eu preciso Cristo faz de mim Alguém mais parecido com o que há em ti E que não permaneça o mal Que insisto ter Que antes o teu amor Que antes o teu amor Transborde em meu viver Me molde e reconstrua Para que eu seja assim Seja Cristo sempre em mim Porque não há Porque não há outro jeito Onde estaria eu Onde estaria eu Onde estaria eu Se não por teu amor Sem ter o meu amor Sem ter tua bondade Agindo em meu favor A tua doce paz Transborde em meu amor Amor Para que outros Para que outros possam ver Cristo seja em mim Em todos os sentidos Em todos os sentidos Segundo os sentidos Sejam igual Obrigado.